Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo. E hoje estamos aqui no Forza Horizon 4, tá? Eu vou trazendo pra vocês aqui aquela série da corridas de Deleon, do Need for Speed, o filme. Eu já trouxe galera com a sexto elemento, com o Ford Mustang GT500. Ele não correu na Deleon, mas vocês me pediram, eu trouxe. Já trouxe aqui também com o Cone Zeg Aguirre R. E agora galera, com o Bugatti Veyron, tá? Que foi a pedida também de vocês. Se tem algum carro que vocês queiram ver aqui que correu lá na Deleon no filme, se não me engano tem a GTA Hispano, o Salim e a P1, né? Faltam esses três carros. Se vocês querem um desses três carros que eu trago aqui fazendo essa corrida na Deleon, deixa aqui nos comentários. Ou se também falta algum carro que eu não comentei aqui pra vocês, deixa aqui também que eu vou saber, beleza? E é isso galera, se vocês curtem esse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se caso não for inscrito. E bora pra corrida! Bom, vamos lá, hein? Bugatti, galera, tá na tração traseira. Todas, eita, 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 hein? Todas as tensas, minha galera, tá desligada. O legal aqui que é só a Hyper Cars. Tem alguns Cone Zeg, tem uma McLaren Senna. Ó, o Cone Zeg Aguirre aqui. Vambora, estamos em quarto. O carrinho tá muito ruim de controlar. Eu baixei essa tunagem, tá galera? Eu não manjo fazer tunagem, eu baixei essa tunagem. Mas essa tunagem aqui não tá das melhores não, hein? E eu também não sei jogar direito, né? Aí, só complica a situação. Quero ver quando eu pegar uma reta com esse Bugatti pra ver a aceleração dele. Ó, o menininho sai muito de traseira. 11% de corrida. Eu tô indo com bastante cautela, galera. Porque eu não conheço essa daqui. Eu não conheço a mesma ou não. Porque a outra vez que eu fiz a corrida, eu não salvei ela. Eu não deixei ela como favorito. Então, eu não lembro se essa daqui é a mesma que eu joguei da outra vez. Mas eu acho que sim. Eita, meu parceiro. Deixa eu passar aí. Obrigado. Ó, aqui não precisava ter freado desse jeito. Mas beleza, né? Vambora. Nossa, o Bugatti corre, hein? Olha isso, mano. Você é louco? Anda muito. Eita. Konizeg também, hein? Anda bastante. Galera, quando eu comentei no último vídeo que eu fiz de Konizeg, que eu iria, tipo, fazer uma live com vocês. Pra fazer essa corrida aqui, né? Com a galerinha da live. A gente brincar um pouco, se divertir. Muitos de vocês apoiaram, né? Deixaram um like, comentaram. Mas eu queria saber mesmo real, se vocês querem mesmo ou não, se vocês querem mesmo ou não, porque se não, eu não vou nem fazer. E eu comentei também a seguinte questão, né? De fazer essa live, porque agora consegui comprar um processador novo, vai dar pra fazer umas lives de qualidade pra vocês aí no canal. Vai dar pra fazer umas lives bacana. Então deixa nos comentários aí se você realmente quer, se você apoia a ideia. Ou se você tem outro tipo de ideia pra fazer live aqui no Forza. Beleza? E é nóis. Caramba, mano. Aquele Konizeg ali tá andando, hein? Tá na minha cola. Consegui pegar uma saída boa deles agora. Opa, segura. Com a retração traseira eu ainda tô conseguindo controlar, mas eu também tô indo na manha do gato. Opa. Eita, 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 eita. Vai dar ruim. Falei? Falei que ia dar ruim? Faz mal não, a gente pega ele de novo. Todo mundo já colou aqui em mim já, ó. Epa. Segura. Passamos. Agora é só manter, galera. Se bem que tá os três ali coladinho, mano. Os três ou os dois? Não deu pra ver direito. Essa aqui é essa retinha aqui é traiçoeira. Tem que ficar ligado aqui com essa retinha. Mas vamos acelerar. Mano, quase 400 por hora, hein? Você é louco, mano. Anda muito. Essa retinha aqui. Essa retinha aqui é muito traiçoeira porque ela é cheia de ondulação. Aí o carro sai facinho do chão. Tem que perder ele de pista, mano. Tem que perder ele de pista, mano. Aí já era. Você vai lá pra baixo no barro. Tá bem agressivo o carro, mano. Opa, segura. Quase que eu vou reto ali. Você não olha o minimapa, galera. Eu ia reto. Isso porque tem um traçado, hein? Eita, eita. Segura, segura. 84% de corrida. Tá quase acabando já, hein? Se eu não me engano, galera, essa daqui também vai terminar no farol. Igualzinho quando termina no filme. 400 por hora? Eita, quase 400 por hora. Eita, eita. Segura, segura. Perdeu o carro aqui, mano. Na reta final. Aí não dá, né? Ó. Você é louco. Ó o farol, galera. Ui. Ó o farol que eu falei pra vocês aí, galera. Aí acaba bem no farol. Insano. Galera, então é isso aí, ó. Não esquece de deixar aqui nos comentários aí qual o próximo carro que vocês queiram que eu trago aqui na Corrida de Leon, tá? No Fozor Horizon 4. Se vocês apoiam aí também a ideia de live, de eu fazer a live e todo mundo jogar junto aqui nessas corridinhas, deixa aqui nos comentários também que eu vou analisar direitinho, vou olhar cada comentário, beleza? E é isso, galera. Não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal se caso não for inscrito e eu vou nessa. Um grande abraço, valeu e... Fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti